Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo Mas é isso, você já sabe muito bem como é que funciona Sejam bem-vindos a mais um vídeo muito ruim aqui nesse canal Eu sou o Artioli e sejam bem-vindos ao meu canal Então bora lá rapazidinhos, estamos aqui no mesmo lugar de onde a gente parou Na nossa ponte, que não tem nenhuma decoração ainda, mas não tem problema Eu joguei em off, fiz algumas coisas, mas eu não vou mostrar pra vocês agora Porque é segredo, é segredo, não vou mostrar agora Muita gente comentou no meu vídeo da farm de ferro do porquê essa farm talvez não esteja funcionando E elas falaram que os villagers tinham que estar com profissões E eu vou mostrar pra vocês que os villagers já estão com profissões, tá? Até porque eu botei ali bancadas de trabalho pra eles Deixa eu pegar aqui esse bloco É, não deu pra pegar esse bloco Como vocês podem estar vendo, os villagers eles têm profissões, ó Eu consigo trocar com eles Mas todos os villagers eles estão com profissões Porém a farm não está funcionando por algum motivo que eu não sei Eu não sei se é porque tá muito perto de casa Eu não sei porque deve estar perto de alguma coisa Ela não está funcionando E eu tô cogitando aí em quebrar ela porque... Ela não tá funcionando, cara Eu tô brabo, mano E sim, eu vou quebrar essa farm porque ela não tá funcionando, cara Ela não tá gerando nada Eu posso até quebrar ela e colocar em outro local pra testar Porque talvez ela não esteja funcionando porque ela tá muito perto da vila E eu posso colocar ela um pouco mais longe Uns 128 blocos de distância pra ela funcionar certinho Mas é isso, eu vou quebrar ela Eu só vou passar em casa e pegar algumas madeiras pra gente captar botes Mas então bora lá, rapaziada Estou aqui chegando para nós Infelizmente destruir essa farm Eu pensei que ela ia ser uma farm bem boa Que ia gerar bastante coisa Porém, acabou não acontecendo, né, mano? Infelizmente Então beleza, chegou a hora aqui, rapaziada Eu só vou vir aqui e vou quebrar, né Jesus amado, quase caí Vou quebrar onde não vaze a água Eu acho que é melhor, né Porque senão depois vai dar muito ruim Tirei a água, tirei a lava Pronto, agora a gente tá livre aqui pra quebrar por cima, né, mano? Eu não queria ter que quebrar essa farm Mas, mano, infelizmente ela não tá funcionando, né? Ela não tá gerando nada Melhor eu fazer essa farm mais longe Onde ela fique longe da vila Porque eu acho que é isso que tá afetando Eu vou descer aqui junto com esses villagers Vou quebrar as camas deles Não consigo colocar aqui Tá, coloquei um E tá, eles tão juntos ali Não tem problema nenhum Vou abrir um espaço, cara Vai um pouquinho pro lado aqui Beleza, beleza Mano, eu vou abrir esse espaço aqui E vou empurrar Sai daqui, cara Vem pra cá Vem pra cá Ih, não dá pra mim empurrar isso aqui, né, velho Não tem como Já sei o que eu vou fazer, velho Vou tentar colocar Aí, ó, coloquei Tá, agora eu vou empurrar O village até o bote Deixa eu quebrar aqui Pronto, agora caiu todo mundo E eu continuo quebrando aqui livremente, beleza? E agora eu fui em busca de comida Porque eu tô com dois corações Eu tô só com uma baga doce aqui Que eu acabei colocando errado É, tá tudo dando errado também, né? Mas é isso, rapaz É da FA pela nossa farm de ferro Eu tive que quebrar ela, cara Você sabe muito bem Ela não tava funcionando Não tava gerando ferro Não tava gerando nada Só tava ocupando espaço aqui E eu tive que quebrar ela E esses villagers aqui Vão ficar por aqui mesmo, tá? Eu não vou levar eles lá pra vila Eu vou só cavar um buraco aqui E vou deixar eles aqui dentro, cara Me desculpa aí Indicato dos villagers aí De proteção aos villagers Mas isso vai ter que acontecer, cara Isso vai ter que acontecer Porque eu não tenho como Levar eles até lá, cara É muito trabalho, velho É muito trabalho, de verdade Então eu vou deixar eles dentro De um buraco aqui, por enquanto Eles estão dentro do barco Então eles não vão sumir, né? No caso E pronto, cara Coloquei aqui Eles estão aqui dentro E bom, rapaziada O que eu vou fazer agora? Eu comentei no vídeo passado pra vocês Que a gente ia fazer a nossa ponte Ela não ia ser decorada Ela tinha que ser só funcional por enquanto E ela tá sendo muito funcional E muito boa por enquanto Porque ela nos ajuda muito Nessa travessia aqui E eu também ia fazer o terreno Pra gente fazer a nossa casa E bom, esse momento chegou A gente vai fazer a nossa casa Tô com um projeto de casa muito legal Que não sai muito do padrão da vila, né? Eu não tenho muito recurso Pra decoração agora Mas a gente vai enfeitando a casa com o tempo Até porque a gente já se estabeleceu Aqui nessa vila Então é aqui que a gente vai ficar As farms e outras coisas A gente vai fazendo aí Pelo redor do mundo Então é isso, rapaziada Chegou o tão esperado momento Vamos fazer a nossa casa Fica aqui com a Tami Lepse E quando ela estiver pronta Eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervecinha e churrasco Com a milha tocado, ganho abalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca É, e eu já fui ser back como é São vários mandadão que tenta a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Não tem a navi pra nós se abraçar Chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá A tecinha vem da pista pra sarraracar Vida de artista, todas elas querem dar É o pulse do rosto Tá com a chinupi Sempre posturado com o porto cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidi Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca E eu já fui ser back como é São vários mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pulse do rosto Tá com a chinupi Sempre posturado com o porto cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidi Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz, eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é bravão pra me pegar Passando a mil, eu dou fogo até no radar Eu sei bem que essa desanada quer lidar Eu pode sentar O dia tá lindo, clima e solarado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Com a milha tocada, caindo abalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser back como é São vários mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Então é isso aí rapaziadinha, construímos a nossa gloriosa casa E sim, eu troquei de camiseta Eu vou mostrar todos os detalhes da casa agora pra vocês, beleza? Bom, primeiramente eu tinha dito pra vocês que ela não ia sair muito da casa dos villagers E não saiu, né? Não saiu tanto assim Na verdade eu até usei a mesma madeira e pedregulho Pra ficar mais igual Pra não sair tanto do padrão da vila, pra não ficar feio Mas então bora lá Aqui é a primeira área, né? É só pra entrar mesmo, não tem nada demais Aqui eu só vou botar a iluminação depois E aí a gente entra na casa e... E não tem nada É, não tem nada Eu falei pra vocês que eu ia botar bastante vidro Pra gente ter essa vista maravilhosa aqui desse lago Não tem mais a forma de ferro ali naquele local Então, né? Ficou até um pouco mais bonito Eu coloquei realmente vidro em todas as paredes, tá? Pra gente ter realmente a vista aqui panorâmica de todo o local Eu falei que não tinha nada na casa, mas tem sim, tá? Aqui tá os baús com todos os meus itens Tem crafting table e fornalha O básico, por enquanto, de sobrevivência E aí a casa tem o segundo andar também Que é basicamente o sótão Eu tentei dar uma embelezada Coloquei até aqui vidros, né? Pra ter uma iluminação maior Pra gente ter uma vista aqui da floresta também E é aqui onde eu durmo E depois eu posso fazer até uma decoração aqui pra essa cama Como eu falei pra vocês, não tenho tanto recurso pra decoração Então a casa ficou bem o bruto do bruto, tá? Como vocês podem ver, ela não tem nada de mais por enquanto Ela não tem nada de flor, não tem nada de nada A única coisa de diferente é essas escadas Aqui que eu coloquei Mas de resto é a casa bruta mesmo E bom, bora dar continuidade pros nossos projetos Porque eu tenho mais coisa pra fazer nesse episódio A primeira coisa é que como eu desocupei essa casa aqui, né? Eu não moro mais nessa casa aqui Ela tá até vazia Eu fiz essa plantação aqui do lado E ela fica um pouco longe da minha casa Então eu vou só trocar ela de lugar Vou pegar aqui todos os trigos E eu vou quebrar tudo mesmo Não tem problema, tá? Não tem problema o desperdício aqui de trigo, de semente e tal Bora pegar esses trigos e alimentar as nossas vaquinhas aqui Vou gastar todos os trigos aqui Mas vai ter resultado depois, tá? Vai ter resultado essa farm Que loucura, que time perfeito E na verdade já tá dando resultado, rapaziada Como eu falei pra vocês O Minecraft tem um limitador de mobs no mesmo bloco Ou seja, quando esse limite é ultrapassado Ele elimina um mob E isso acabou de acontecer Eu alimentei as vacas aqui E chegou a nossa carne aqui Ela não vem queimada Mas não tem problema nenhum Eu queimo, não tem problema Mas isso foi muito bom Porque agora a gente sabe Que a gente vai começar a farmar comida aqui Mas então bora lá, rapaziada Nossa plantação era naquele local aqui E agora a nossa casa é aqui Aonde que eu vou fazer a outra plantação? O mais certo possível é fazer aqui na frente da minha casa Na verdade, utilizar aqui até esse alinhamento aqui Pra fazer a entrada da plantação E na verdade eu já vou fazer isso, tá? Eu já vou começar a quebrar aqui Essas madeiras E aí Eu já vou começar a fazer aqui na frente da minha casa Passo aqui pra gente fazer a nossa plantação E com essas madeiras aqui que eu coletei, né? Das árvores Eu vou craftar as cercas, né, mano? Que eu vou fazer a demarcação aí Não vou fazer daquele jeito que eu fiz Porque ficou meio feio Fiz algumas cercas aqui E eu vou me delimitar aqui Pela marcação da minha casa mesmo, tá ligado? Vou marcar aqui e aqui Aí vai ser aqui Daí eu vou fazer em volta Não vou fazer tão grande assim, tá? Vou fazer mais ou menos desse tamanho assim, ó Vou fazer só mais um bloco aqui mesmo E eu só vou fechar aqui, ó Deixa eu pegar aqui a inchada Vai ficar três portões aqui Não tem problema nenhum Vai ficar feio? Vai ficar feio Mas é... É... É psicológico Vou quebrar aqui dois buracos Pra ficar as águas, né? Eu vou colocar aqui água aqui E eu vou pegar e vou colocar aqui E vou fazer toda essa marcação aqui mesmo Todo esse local aqui Eu vou fazer de plantação E bom, ficou mais ou menos assim, ó Rapaziada Ficou todo o perímetro aqui De fazenda, né? Fazenda não De plantação E agora eu só vou pegar aqui as sementes Pra gente plantar, né? Mano Se eu vou fazer uma plantação Pra não ter... Pra não ter coisa pra plantar, cara Eu pretendo ter outras plantações Na verdade eu queria fazer uma plantação automática Mas isso vai ficar pra uma próxima, né? Porque eu não tenho redstone ainda Mas eu tô deixando pra fazer algumas coisas essenciais primeiro Como tem farms que não precisa de redstone Que nem a farm de ferro E eu vou ter que refazer aquela farm também Eu vou fazer ela mais longe da vila E por enquanto eu vou fazendo essas coisas essenciais mesmo E podem ficar tranquilos Que aquelas árvores que eu quebrei Eu vou replantar, ó Já estou replantando aqui, na verdade Já tô plantando aqui as outras árvores E pronto Plantei todas as árvores Replantei, na verdade E bom, mais um objetivo concluído Na verdade, dois objetivos Porque a nossa farm começou a farmar de fato Agora sempre que a gente precisar de carne É só pegar o trigo e alimentar as vacas aqui Mais pra frente é óbvio que eu quero fazer outras farms automáticas de comida Mas isso obviamente vai ser muito pra frente Porque eu preciso de redstone Vou colocar esses alçapões aqui Pra ficar mais bonitinho, né? Pra ficar com uma estética legal E eu já vou arrumar esse caminho aqui, né? Vou fazer esse caminhozinho aqui Vou continuar esse caminho, na verdade, que já tem, né? Vai ficar uma coisa linear pra dizer, ó Tem um caminho pra cá Vou arrumar esse caminho pra cá E botar esse caminho aqui pra minha casa, né? Agora sim ficou uma coisa mais linear Não tem nada, então não tem porque eu fazer caminho Eu só vou tirar essa rosa aqui Vou colocar pra cá E vou plantar essa rosa aqui de novo Mas é isso Mais dois objetivos aí cumpridos Mas então é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse A gente conseguiu fazer diversas coisas nesse episódio Cumpriu vários objetivos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí E se inscreve no canal aqui embaixo, mano Pra não perder nenhum vídeo dessa série Muito obrigado pelo feedback E pelas ideias que vocês estão dando nos comentários Mas é isso, eu fico por aqui Até o próximo vídeo Fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho